e nós estamos aqui no fórmula 1 2018 para estarmos revelando por qual equipe iremos estar correndo nosso primeiro campeonato de fórmula 1 aqui no canal lewis mas claro se você ainda não é inscrito no canal lewis inscreva-se para receber os próximos vídeos ative o sininho curtinho compartilhe e comente claro não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo então se bora para mais um vídeo pessoal do vídeo de hoje como prometido para vocês hoje é o grande dia de estamos revelando por qual equipe nós iremos estar participando do campeonato a gente uma dúvida aí se ia estar participando pela equipe é dar esse ponte ou pela equipe reno mas a partir de agora nós vamos estar revelando qual será este equipe mas pessoal antes disso eu quero lembrar para vocês que nós temos duas lives uma no sábado às oito e meia e oito e outra no domingo às oito e meia da noite certo oito e meia da noite no sábado às oito e meia da noite e no domingo às oito e meia da noite também beleza pessoal porque essas duas lives vai estar servindo aí para estar comemorando os nossos primeiros dois mil inscritos que batemos recentemente aqui no canal leves então vamos embora revelar qual será a nossa equipe e é isso aí mesmo pessoal a renault sport fórmula um team será o nosso carro para o nosso primeiro campeonato de fórmula um aqui no canal leves a renault aí tem a sede né né stone na inglaterra esse daqui é o carro s rs 18 certo com motor renault também da re 18 o patrocinador master é o castrol outros patrocinadores são a infiniti a map free a microsoft a la liga a bel e ross né nesse campeonato a renault em 2018 teve a renault no total tem 20 vitórias 20 polis até 2018 certo é tem aí três voltas rápidas tem muito tem dois mundiais de construtores em 2005 em 2006 com fernando alonso né é mundial de pilotos também 2005 2006 o chefe de equipes é o ciro abeter bull e o técnico é o bob bell certo e os pilotos que nessa temporada foram o mico ruckenberg e calo saiz e aí a gente vai estar escolhendo com quem qual desses pilotos nós iremos estar correndo talvez a gente vai estar correndo com um com embora o ruckenberg aí não sei ruckenberg aí que é um piloto que nunca ganhou nada aí não sei quanto tempo na forma um e nunca conseguiu uma vitória mas é isso aí pessoal nós iremos estar correndo pela equipe da renault certo aí eu estava em dúvida se ia estar correndo ali pela racing ponte ou pela ou pela renault então decidi escolher a renault aí um carro muito bonito carro lindo demais mesmo e todas essas informações que eu passei para vocês sobre a renault é até o ano de 2018 certo que é o nosso jogo aqui o fórmula 1 2018 pessoal é um isso aqui é um vídeo bem rápido mesmo só para estar apresentando para vocês por qual equipe nós iremos estar correndo e agora vou tá deixando vocês vendo aí aqui é duas voltas que eu pude fazer uns testes aí com este carro aí eu acabei dando duas voltas com eles a primeira volta foi uma volta ali para sentir o carro e uma segunda volta foi uma volta ali para a gente está tentando fazer uma volta rápida beleza essas duas voltas aí só foram para estar testando mesmo o carro e foram lá no circuito do barém que será nossa primeira corrida aí já no dia 27 certo então curte um pouquinho aí e é isso beleza E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL